Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Juscebar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. E um pastor presidente da Assembleia de Deus de Cuiabá simplesmente ignora uma irmã que estaria entregando um recado que é chamado de profecia para ele. Parece que a mensagem era meio exortante, né? Era de exortação contra o pastor e ele rejeita de uma forma bem ignorante. E nós vamos mostrar o vídeo para vocês em seguidinha, já, já, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado você que está conosco, você que já é inscrito nesse canal, pelo meu fraternal abraço e obrigado por você estar conosco. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, viu? Venha para cá, venha fazer parte. Esta casa também é sua. Estamos aguardando que você se inscreva para vir se juntar a essa família. Estamos rumo aos 30 mil inscritos e eu quero contar com vocês para alcançarmos esta marca e, é claro, você irá jubilar conosco. Nosso outro canal do YouTube está aí, Notícias Gospel, o link na descrição do vídeo. Estou lá todos os dias, às 10 da manhã, trazendo informações, noticiários para vocês do Mundo Gospel, que é muito importante. Nossas duas redes sociais, Kauai e Instagram, os links na descrição do vídeo. Você me segue lá e eu sigo você de volta. Prezados, um certo pastor de Cuiabá, no Mato Grosso, é o pastor Silas Paulo de Souza. Eu estava ali fazendo, digamos assim, tentando convencer a igreja a ofertar aquele momento que, para esses pastores, é o melhor do culto. Para você que é membro, para você que vai para a igreja ouvir uma palavra, é bom louvor que você parece que entra numa atmosfera espiritual com Deus e o momento da palavra que é o momento que você se alimenta, né? Claro, desde que quem está servindo essa palavra seja alguém que esteja com a vida no altar, né? Tem de baracutaia por aí. Para os pastores presidentes, para esses homens aqui, eles nem se impostam muito com os louvores, não. A palavra pode ser cinco ou seis minutos. Agora, o momento de pedir dinheiro, esse é nobre para eles. Tanto que o pastor, que vocês não viram no vídeo, ele está com a maquininha, né? Olha só, os caras têm até maquininha. Ah, irmão, você não trouxe a moedinha hoje? Não, moeda não pode, né? Moeda não pode. Eu conheci um pastor que lhe disse o seguinte, você que vai ofertar, não coloque a mão muito no fundo do bolso, não, porque lá só tem moeda. Não coloque muito lá em cima, porque só tem nota de dois reais. Coloque mais no meio, onde tem uns cinquenta, uns cenzinhos. Ele fazia isso. E agora eles estão com as maquininhas. Irmão, não trouxe dinheiro, não trouxe a carteira, mas trouxe o cartão. Vem cá, ó. Passa aqui, no débito, no crédito da sua oferta. Gente, é absurdo o que esses caras estão fazendo. E esse pastor aqui, o pastor Silas Paulo de Souza, estava ali, né? Querendo enganar a igreja com um pedindo dinheiro. E uma irmã levantou e foi lá, porque se conserta, porque não sei o quê. A mensagem era de exortação. E o pastor ignorou. Em nenhum momento ele parou para ouvi-la. É tradicional, principalmente na Assembleia de Deus, que quando alguém se levanta com uma suposta mensagem profética, todos se calam, né? Baixa cabeça, fecha os olhos, fica ali pensando, tendo a meditar no que ela está falando. É normal. Nesse caso aqui, como a mensagem era contra ele, a chamada profecia contra o altar, contra ele, ele ficou ali, falou, irmão, vão contribuir, irmão. Como se a irmã não estivesse ali. Ignorou-a completamente. Ele se senta, a irmã vai atrás, tal, 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 tal. E quem assume a tribuna também não para o culto e continua com as atividades. Assista esse vídeo e veja até onde vai a prepotência desses homens. Se a mensagem era de Deus ou não, analisa-se depois. Mas, no momento, precisa ter o respeito que esse velho de cabeça branca aí não teve. E vocês vão conferir comigo na sua tela. Essa oferta seja a melhor possível, mas eu quero pedir aos irmãos para ajudar nesse trabalho. Por favor, vocês ajudem nesse trabalho, porque o trabalho é do Senhor. E essa é a parte social da igreja. Amém? Vocês, por favor, vocês façam o possível para ajudar. E aqui está a maquininha de cartão. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Graças a Deus. Pais dos seus irmãos, um aviso importante. A orquestra vai louvar a Deus. Nós queremos deixar avisado que... É isso, é isso. Antigamente não funcionava assim não, né? E aí, é claro que a mensagem doeu no calo dele. Ele realmente não quis papo com a irmã, não quis ouvir o que ela tinha a dizer. Então, isso trata-se do pastor Silas. Tem que ser Silas, né? Silas Paulo de Souza, da Igreja Assembleia de Deus de Cuiabá, no Mato Grosso. O pastor, né? Ele se acha os donos da verdade. O dono da verdade, não tem que profetizar contra mim, eu sou homem de Deus, ungido. E não toqueis, ungido do Senhor e tal. E é assim que acontece. Como eu disse, se aquela irmã estava falando da parte de Deus ou não, era outra coisa para se analisar depois. Mas, no momento, tem que entender que realmente algo estava sendo feito ali e realizado. Então, o que eu digo? Se a profecia era de Deus, o pastor está mal e precisa se consertar. Se a profecia não era de Deus, é porque, na verdade, alguém está descontente com a administração do pastor. E usou esse momento. Então, gente, a verdade é essa. De uma forma ou de outra, precisa sim escutar, precisa atender. Até porque nem todos que pregam a Bíblia em cima do altar também receberam aquela mensagem do altar. Mas todos param para assistirem. Nem todos pregador... Tem pregador que vem do motel, vem da boate, vem da casa noturna, pega a Bíblia e vai pregar. E todos dão glória a Deus, amém, e pulam aquele fervor. E o pastor tremendo vasilha. E todos param. E por que não escutar então a irmã que trouxe uma mensagem para analisar, julgar e depois tomar as medidas cabíveis? Total atitude de desprezo desse pastor que merece se consertar porque a situação está feia para o lado dele. E nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas voltaremos sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gospel para vocês. E lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes e não esqueço a minha voz e a sua voz que você pode contar comigo. E vocês me encontram no direct do Instagram para conversar comigo, trazer suas eluces, suas informações. Eu lhe atenderei com o maior carinho. Vamos indo? Mas voltarei diariamente, sempre às 10 da manhã e às 8 da noite com mais informações do Mundo Gospel para vocês. Tchau, tchau pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 30 mil inscritos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho